...por uma infância pobre no Quênia e hoje é considerada a favorita para conquistar a medalha de ouro na maratona em Sidney. Tegla La Ruppe é a prova de que o amor pelo esporte não tem fronteiras. A queniana começou a correr ainda criança. Passava o tempo procurando gado para ajudar a família a ter o que comer. Logo se transformou num fenômeno da maratona. Tegla foi a primeira africana a vencer a maratona de Nova York em 94. 4 anos depois quebrou a marca mundial na maratona de Berlim. Ano passado conseguiu baixar em mais 4 segundos o próprio tempo também em Berlim. Já há quem aposte que a queniana vai baixar a marca de 2 horas e 20 minutos. Tegla diz que não pensa nisso e que corre porque gosta e faz isto desde que era pequena. A paixão pelo esporte levou a queniana a ser considerada favorita a medalha de ouro em Sidney. Uma vitória de Tegla pode estimular outras meninas africanas a correr a... Não se assume é duas coisas de... Não se assume é ter uma grande relyingidade de pessoa, ele... Um Snake... Em um Bosque... É um gernão...